Música Salve galera, eu sou o VlasPanetinarEco Mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês as novidades que chegaram no jogo Isso mesmo, uma atualização nova, muito boa Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu clicar aqui na violação da zona sombria Vamos clicar aqui e ver as novidades A gente tem ali uma certa quantidade de pontuação que a gente vai adquirindo no lucro de correr Eu estou com 62 pontos, apenas estava jogando aqui e farmando um pouco E as premiações que a gente recebe aqui, olha que incrível E tem as recompensas principais aqui do jogo que a gente pode estar analisando Olha que legal, operadora de drone, essa é dos ajudantes E especializou em manutenção e mira de drones militares Força suporte aéreo se colocar baterias de drone Olha que interessante, tá galera? Vários outros recursos aí que também, protótipo da bancada Que a gente pode estar utilizando aqui São os principais aqui, recompensas O andarilho, mano, muito louco Vou colocar aqui só E a GG, eu chamo assim de GG que fica mais fácil de estar falando o nome dela Vamos colocar aqui do Exterminador E como que a gente faz aqui para estar ganhando esses pontos? Muito simples mesmo, destruir vendas sombrias ali nos arredores Bosque silencioso e tudo mais Vamos lá ver algumas dessas fendas aí Que está eliminando alguns zumbis que saem de dentro dela E esses zumbis vão dropar esses pontos, tá vendo galera? Muito bom mesmo E cada fenda vai ter ali, ela é vulnerável ali a um tipo de dano, aberrado Pode ver ali, os zumbis também vão ser dessa mesma maneira E trocar os pontos enquanto ali a gente faz a troca pelos troféus Então a gente tem que trocar bastante É bom a gente ir guardando, tá entendido? Vamos colocar aqui e fechar Eu fiz uma manutenção um pouco da base aqui Coloquei os baús todos aqui para baixo Agora já está um pouco mais apreciável aqui Estava tudo bagunçado isso aqui, galera Então eu passei uma madrugada inteira arrumando aqui as coisas da base E deixei a base um pouco menor, tá? Porque está dando bastante lag aqui E eu decidi estar diminuindo aqui a base, colocando menos porta, paredes, essas coisas para ver se diminui E aí tirei todos os meus enfeites também, as decorações E depois eu coloco de volta, tá galera? Vamos lá no mapa para a gente poder estar vendo como é que funciona um pouco mais E galera, na descrição aí do vídeo vai ter os links com os grupos, tá? Do WhatsApp, de DOS, para a gente poder estar evoluindo aí Você compartilhar suas conquistas, dúvidas e tudo mais Grupo do Facebook, certo? Então é extremamente importante você estar participando desses grupos aí Para estar ajudando a comunidade do DOS crescer, tá? Para quem não sabe, eu tenho uma parceria com a Royal Arc E recentemente a gente fez um sorteio de itens aqui dessa atualização, tá? Então se inscreva para você não perder nenhuma novidade aqui Que sair do jogo que eu trarei sempre para vocês, tá? Então pode ver que em cada mapa ali está uma certa quantidade de pontos Que a gente pode estar conseguindo, tá? Entreposto, terra chamuscadas, tá? O buraco da desolação Então tem bastante locais assim que a gente pode estar encontrando Entreposto ali, certo? Vamos aqui no Bosque Silencioso Para eu mostrar para vocês como é que funciona E aonde encontrar essa fenda, tá galera? E se está chegando no canal através deste vídeo aqui, mano Já compartilhe com um amigo que gosta de jogo, tá? Porque ele pode estar com alguma dúvida que você encontra aqui no canal E chegamos aqui no Bosque Silencioso, tá? Esse mapa aqui ele é bem tranquilo mesmo, tá galera? A gente pode vir aqui, ó Aventurar bastante nesse mapa que é bem tranquilo, tá? Vamos ver se a gente já encontra essa fenda aqui Pronto, fazer a eliminação Ali, a fenda já está ali Deixa eu fazer a eliminação desses aqui Eu estou precisando evoluir o meu personagem, tá galera? Vamos fazer esse daqui para ganhar um XP Cara, eu já jogo um monte de pão Não saio do nível aqui E é bom que a gente limpe esse local aqui também Para não ficar atrapalhando a gente, né? Toma, caraca, o bichinho é forte, mano Toma, receba Nossa, juntou os três com outro bullet Mas rapaz, toma Vamos colocar uma outra arminha aqui Esse cutelo aqui Certo? Vamos lá Na fenda, galera, a gente pode estar Está indo de boa Já que eu estou com sede Vamos comer aqui alguma coisa Ah, deixa eu colocar o som do jogo aqui Eu acho que o som está desativado Beleza? O som estava desativado do jogo Então eu estou estranhando Que eu não estou escutando barulho nem nada Beleza, aqui a gente já fez a eliminação deles Muito facilmente Aqui, ó, pode ver que tem um negócio ali E os zumbis, eles sofrem dano de fogo, tá? Mas é bem facinho mesmo Ó, já apareceu aqui os zumbisados a tudo Cuidado Não criamos pânico Já foi feita a eliminação dele Opa, não, meu filho O negócio do zumbi aqui na frente Aquele que eu quero Abre barulho Ó, a gente já ganhou os pontos ali, tá? Cara, nudo Deu bem mais de cinco pontos Ali é a média de pontos que a gente consegue Acho que esse foi o fim dos zumbis aqui Bom trabalho Então, aqui a gente já fez a primeira eliminação, tá? De zumbis Vamos lá para a área amarela Aí já começa a ficar um pouco mais difícil, tá, galera? A área vermelha Eu nem sei se eu vou lá Porque eu... Vamos lá Eu estou com as armas aqui bem fraquinhas Mas qualquer coisa Se vier algum monstro lá terrível A gente sai correndo, tá? Então pronto Já fez aqui Ganhei um XPzinho bacana Certo? E vamos embora Vamos lá para a área nível 2 Certo? Para a área de nível 2 Vamos por aqui mesmo Nas cercânias da floresta Vamos correr O bom daqui Porque tem esse esquema de energia também, né? Mas só que ele te recupera Pode ver que essa carne Ela enche 3% ali da nossa energia, tá? Fora a vida também Ela tem esse recurso Então vamos comer aqui Pronto Eu estou com a roupa bem fraquinha Aqui Eu acho que ela já vai até arrebentar, tá? Ó Olha lá A fenda sombrista em algum lugar lá no fundo Vamos ver, tá, galera? Aqui já tem que tomar um pouco mais de cuidado Porque os carinhas aqui já são mais fortes, tá? Pode ver que eles já estão Ficando bem mais É... Opa Vamos fazer a eliminação deles no cutelo mesmo Ah, aqui tem um vagalume Eu esqueci que aqui tem vagalume, tá, galera? Tem que tomar cuidado com os vagalume Eu não trouxe... É, eu não trouxe itens para poder estar Enfrentando vagalume aqui não, tá? Deixa eu ver mais ou menos onde que está essa fenda aqui Eu vou sair Olha lá O vagalume sumiu Perfeito Fazer a eliminação aqui desse... Desse inimigo Tem os braguenetes lá que a gente utiliza, tá? Nos vagalume Acabei não trazendo Já era Vamos aqui Vamos caçar essa fenda Olha o lobinho Ali já tem outro vagalume Deixa eu ir embora daqui Ali Achei a fenda, tá, galera? Fazer a eliminação desses carinhas aqui Certo? Rapaz Eles batem forte mesmo, hein? Deixa eu comer tudo isso aqui Usar essa daqui que já vai um pouquinho mais Vamos colocar essa arminha aqui Certo? Peraí que eu deixo fazer Eita, nós Esses boots aqui é chato, tá, galera? Se esses boots tiver aqui, mano Deixa eu sair do mapa e entrar de novo Pra ver se esse boot me deixa em paz Beleza Parece que ele me deixou em paz Deixa eu vir por aqui Onde que estava a fenda? Ver se eu encontro ela Acho que ela estava por aqui, ó Você tem que tomar cuidado Que ele está Ele está vasculhando por ali, mano Ali, a fenda está ali Deixa eu ver se eu Vamos fazer a eliminação Desses carinhas que estão aqui do lado Pronto Um já se foi Deixa eu ir me agachar aqui Eu acho que o boot não está aqui não, tá? Perfeito Vamos chamar os zumbis Beleza Agora eu vou arrastar eles pra cá, ó Certo? Cadê eles? Olha lá Já tem um ali, tá? Tem que tomar cuidado Por conta lá do Eita, nós Olha o tamanho desse aqui, galera Nossa, está travando, cara Tem uma travada Que eu tomei logo um pancadão dele Deixa ele Pronto Nossa, está travando pra chuchuca Se não fechar meu jogo Tá bom Se não fechar Mano, olha esse Olha esse cara, mano Toma Ixi, vai fechar meu jogo, galera Fechou Espero que eu vou abrir de novo Como vocês puderam ver É bem tenso mesmo, tá, galera? Então pegue aí Suas melhores armas Sua melhor roupa E se aventure aí Que o jogo está realmente incrível, tá? Eu mostrei mais ou menos um pouco aqui Nesses dois mapas Para vocês aí Só pra ter uma ideia De como que funciona E pra vocês verem Que ele é um jogo aí Que ele é desafiador, tá, galera? Você precisa ter Bastante habilidade E força de vontade Pra você poder estar Conquistando aí Essas recompensas, tá? Comentem o que vocês acharam, tá, galera? Eu vou trazer também Os vídeos aqui Do Abrigo do Pinça Continuar as missões aqui Do Modo História Também, tá? Eu vou ver se eu separo aí Todas as playlists, mano Desses vídeos de atualizações E dos vídeos do Modo História Até pra não ficar muito perdido aí A galera que tá acompanhando o Modo História Nessa playlist, beleza, galera? Então se você gostou Se chegou no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Deixa o like no vídeo aí Que isso ajuda bastante O canal A desenvolver aí Beleza, galera? Vale lembrar que É importante Estar fazendo essas missões Diárias aqui E coletar sempre As recompensas aqui, tá? Então já conseguimos Todas as recompensas aqui E daqui a 5 horas Tem mais, tá? Então eu te vejo em breve Um grande abraço E fui!